A tropinha que chegou, já deixa o like no canal. Se você não se inscrever, vai pegar no meu pau. Vou roubar a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despecha a balada, já vira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido Ela despecha a balada, já vira pra ficar com ela Quem tá no toque é ele, de Dinesco Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despecha a balada, já vira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou a balada, já vira pra ficar com ela Eu sou a balada, já vira pra ficar com ela Eu sou seu esquema preferido DJ Nesrao